Música Mano, Bertone, aí sim, Mario Campos escapou, Bertone na tabela, sobrou pra ele! Gol! Olha ele aí! O que você viu, agora está o Danyel Bertone, é um dos melhores, delas que é o que ele fez na tira. Hoje é o que ele fez no final, era o que é o lugar que eu fui la tira, já era o que ele fez na tira, então eu sou-ra-te-ra-te-u na tira. Então, ele foi o outro dia em 1717, ele foi um dos melhores resultados, é um dos melhores resultados, de que ele fez na tira. Foi um dos melhores resultados em Evidência, népoli e André. E a tira-tira em Italiya. Está-tira-tira em Música Bom, eu sou-ra-te-ra-te-ra-te-ra-te-ra-te-ra-te-ra, e-eu-ra-te-ra-te-ra-te-ra. Eai e aㄹ e a ae. Eai e a beleza. Dajos, eu ajudo para vocês. Eu ajudo para vocês. E eu ajudo para vocês. Eu amo eles, especialmente na cahoeira. O coração e nao pessoal e nacionais e na verdadeira, é da guerra. Nós somos conhecimentos, e na verdadeira. o Tango Argentini. Deixa eu começar com a luta que nós agoramos na nossa vida. Uma luta que eu aprendi com a luta em uma palestra de uma palestra de uma palestra de um abril na Cácero, a seteira de 78 que a luta de um arreja de um campo e, depois, depois de um palestra de um palestra. É uma palestra que você não sabe o que você pode estar a palestra de um palestra que você pode estar aqui com a palestra de um palestra e o palestra de um palestra de um palestra de um palestra. o que é importante? Bom, a luta mais importante é que a luta mais importante foi que a luta mais difícil até o final daquais e na verdadeira a verdadeira que a gente tivesse com o partido em uma luta difícil e até a luta difícil que eu deixei de fazer Hedif A batulha foi uma relação entre os A milha dos E a minha 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?